Então a lei da atração, se você fosse meio que fazer uma explicação ali pra gente montar bonito aqui, pra pessoa que tá assistindo a gente no YouTube e quer começar de verdade a ter essa tal lei da atração de abundância financeira e ter dinheiro e ganhar bem onde tá trabalhando, fala aí assim pra dar aquele start mesmo no pessoal aí. A primeira coisa que eu sempre ensino as pessoas, primeiro você tem que ter um caderno, tá? E aí você vai escrever nesse caderno, o que me faz feliz? E eu acho que aí a galera nem passa desse ponto, o Guru, porque nem sabe. Nem sabe. O que me faz feliz? Ah, sei lá, comprar uma casa pra minha mãe. O que faz feliz pra você? Beleza, a gente vai chegar lá nos seus pais e pra quem você quiser dar alguma coisa. Quando eu me fiz essa pergunta, que eu também não sabia, aí eu falei, meu, eu não... Isso, eu não tinha meta, eu fui torrando meu dinheiro no bar, não comprei um apartamento, carro, comprava e vendia, e puta, aí você se afoga em dívida e não sei o que lá. Isso é o maior... 80% dos brasileiros acontece isso, tá? Então, você vai empurrando o aluguel, aí você entra numa dívida e iriri. Enfim, a primeira coisa que você tem que fazer é ter suas metas. Então, o que você almeja manifestar? Coisas que você acredita, tá, gente? Então, as pessoas descobrem a lei da atração e já querem ganhar 100 milhões na loteira. Não tem certo ou errado. Se você tiver a fé, pode ser que você ganhe mesmo, mas pode ser que você perca tudo se você tiver crença de não prosperidade. Coloquem metas que você acredite, então, sei lá, e que não dependam de outra pessoa, me veio aqui pra falar pra vocês. Porque muita gente coloca lá, quero um relacionamento com fulano. Põe as características ali do que você quer e trabalha em você, sabe? Mas vamos focar em coisas materiais. Ah, eu quero um aumento salarial, um carro XPTO, uma casa, sei lá. Ela faz uma listinha ali do que faria ela feliz e essas metas dela. A pergunta é, você acredita, né, que você pode ter aquilo? E aí, se verem crenças de não merecimento, eu sempre sugiro fazer ferramentas pra purificar as memórias, que aí é o Roponopono, Teta Healing, EFT, PNL. Tem várias ferramentas que eu ensino também. Por que que você precisa purificar essas memórias? Porque se, na sua cabeça, quando você pensa em... Vamos supor que a pessoa quer ter uma casa própria, mas os pais dela perderam a casa própria que eles tinham, porque, sei lá, caiu numa dívida com a agiota, teve que vender tudo e hoje eles moram de aluguel. Inconscientemente, essa pessoa tem o quê? Puta, se eu tiver uma casa própria, um agiota vai vir aqui tirar de mim. Mas é inconsciente, você não pensa isso. Só que a sua frequência vibracional, quem você é, vai repelir de você ter essa casa. E aí, o que a pessoa não entende? Fala, meu, mas eu trabalho tanto e meu dinheiro vai e não sei onde foi. Eu, sei lá, me acidentei, ou eu tive que gastar o dinheiro, sei lá, com o quê. Você, isso é real, tá, gente? Leiam esses livros que eu falei todos aqui que vocês vão entender. Você vai acabar tendo situações pra acabar com o seu dinheiro. porque, inconscientemente, você ainda associa ter o dinheiro, ter qualquer bem material, a memória de dor que você teve no passado ou até coisas que você vê na TV, que era, de novo, o que a gente tava falando, que coisas que ficam na memória. Fala, meu, puta, se eu tiver um carro, mas e aquela família que capotou o carro lá e morreu todo mundo em Campinas e sei lá o quê? Então, isso te bloqueia. E é isso que faz as pessoas procrastinarem. As pessoas não sabem. Como você tem esses bloqueios e você acredita que vai dar ruim pra você, então, inconscientemente, você começa a procrastinar. Você não põe o negócio pra rodar. Você vai continuar reclamando e você vai continuar nessa vida porcaria e você não vai ter aquilo. Então, se pergunte se você acredita que você merece ter aquilo e se vê a crença do tipo, puta, não, eu não acho que eu mereço. Trabalha nisso, purifica essas memórias, faça esse trabalho de entender. Acho que o principal que as pessoas têm que entender aqui é que a gente não tá aqui pra sofrer. Tem muito essa crença, principalmente na religião, que a gente tá aqui pra ser crucificado, pra sofrer, porque a gente tá em teste aqui. Isso é tudo crença, tá? Se você interpretar qualquer livro de uma forma, metafísica, inclusive, você vai entender que a gente tá aqui pra experimentar as coisas pra gente ser feliz. É isso, essa crença de ir pela dor ou pelo amor é crença. Quando você entender sobre... Quando você falar, beleza, eu acredito sim que eu posso ter isso. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu sou a filha preferida de Deus. E todos somos, tá? Não é uma... Até já me falaram, ai, que frase egocentrista. Eu falei, gente, eu tô ensinando um mantra pra vocês falarem, era pra todo mundo falar. Isso que as pessoas falam, nossa, mas como que eu vou falar que eu sou a filha preferida de Deus? Então, as pessoas, elas não têm essa consciência de que a gente é imagem e semelhança. Imagina que vai achar que merece alguma coisa se ela se dói ainda eu falar uma frase dessa, né? Que loucura. Então, quando você entender, fala, não, eu mereço sim. E não é por esforço, é simplesmente porque você escolhe. Tipo, eu escolho isso aqui. Aí você entra nas perguntas pro universo te guiar a você ter aquilo. É aí que a galera empaca. Por que que o pessoal faz? Faz a lista, começa a fazer um monte de técnica e aí acabou. Fica ali, tipo, esperando, sei lá, eu brinco, falo, espera Jesus entregar a Ferrari lá na garagem. Gente, não. Quando você põe essa lista, aumentou, elevou o seu nível de merecimento, entra nas perguntas pro universo. Quais são os caminhos de maior permissão pra que isso atualize na minha vida? Eu vou falar algumas aqui, tá? E você pode criar suas próprias perguntas ou pegar as que tem ali no meu canal. Quais possibilidades estão disponíveis pra mim que eu nunca considerei? Quais fontes de renda eu posso gerar que eu não considerei? O Bob Proctor falava que a gente tinha que ter no mínimo seis fontes de renda. E eu acho que a maioria aqui tem uma fonte, sabe? E aí só que você fica desempregado, e aí, queridos? Aí vem as crenças da galera. Ah, tá bom, Michelle, eu quero uma casa lá em Riviera que custa um milhão e meio de reais, mas o meu salário é dois mil. Como que eu vou conseguir? A pessoa tem a crença do quê? Que só vai vir dessa fonte. Você já matou a sua manifestação. Entendam, pessoal, que pra lei da atração você precisa expandir as possibilidades. É isso que eu tô falando. Você tem que entrar nas perguntas. E aí quando você começa a perguntar essas fontes de renda ou de onde vão vir, de onde Deus vai te ajudar pra que isso aconteça na sua vida, pode ser que venha alguém te sugerindo uma parceria, que você abra um canal no YouTube. Pra mim, veio abrir o Instagram. E eu resisti muito, porque eu não queria fazer live. Imagina que eu queria entrar no TikTok. Só que aí foi acontecendo, acontecendo, e hoje eu tô com 300 mil seguidores. E não era o intuito. E isso foi muito rápido, assim. Tem gente que fala, não, eu não tô disposta a pôr a cara lá na internet e pagar esse mico. É um caminho. Poderia ter outros. Então, você vai entendendo os caminhos que você vai seguir pra que as coisas acontecerem. E agir. Então, depois dessas perguntas, você vai começar a receber as intuições. Só que Deus, Ele bate na porta, mas não gira a maçaneta. Ele não vai fazer por você. E é outro erro que as pessoas têm. Ai, tá na mão de Deus. Gente, se Ele tá falando pra você fazer, que foi o que eu fiz aqui com os meninos, eu fui lá no programa deles, no Ao Vivo. Eu sabia intuitivamente com quem eu tinha que falar. As coisas foram acontecendo. Eles nem vão saber quem eu era. Sei lá, pode ser que um vídeo meu caísse algum dia, mas você faz a sorte acontecer também, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, a lei da atração não é só uma... Não é uma técnica. É... E eu acho que aí também as pessoas falam, putz, é mais complicado do que eu pensava. É... Talvez por isso que você nunca tenha conseguido manifestar nada. E a minha vida, gente, inteira foi de manifestações... É... Eu não tinha consciência da lei da atração, né? Em algumas, mas agora eu tenho. Eu vejo que eu escrevi o roteiro da minha vida, assim. Quando eu era mais nova, eu tinha 17 anos, eu fiz uma manifestação, o Chorão foi na minha casa, do Charlie Brown. Hoje eu tenho consciência de como eu consegui isso, sabe? O que... Quais movimentos que eu fiz, como que eu senti... Eu lembro o... Eu tinha certeza que eu ia ganhar uma promoção. Era uma promoção. Só que, olha, eu tinha 17 anos. Aí eu perguntava, mãe, o que eu tenho que escrever nessa carta pra ser premiada? E as coisas foram indo e eu fui uma das cinco sorteadas. Pode acontecer, entendeu? Um sorteio. É isso que eu tô falando pra vocês. Eu nem sabia. Só que, gente, a gente tem esses registros internamente. Então, você vai fazendo as perguntas e as coisas vão guiando, assim. Você consegue entender o que você tem que fazer. Com quem você tem que falar. Onde você tem que estar. É isso. Tem muitas crenças, né? As crenças são bem limitantes mesmo. O que você recomendaria, por exemplo, pra uma pessoa que tá já brutalmente cristalizada, que tá com aquele cérebro que a mãe falou que a vida é difícil, o pai falou que é assim mesmo, e aí a avó, o tio, o marido, sei lá quem, mas todo mundo amigos. Qual que seria uns primeiros exercícios pra gente começar a despertar de fato pra conseguir trair a lei da atração, assim? Tirando tudo que colocaram de lixo no nosso cérebro. Você precisa estudar com pessoas que já estão onde você quer chegar. Para de pegar conselho com gente que não tá onde você tá. Então, assistam vídeos do... Tem um... Eu não assisti, mas tem um... Uma série do Arnold Schwarzenegger na Netflix que ele fala de lei da atração. Eu vi um outro mentor de lei da atração falando dessa série que o Arnold colocava fotos... Gente, naquela época... Isso que eu tô falando é tudo intuitivo. A gente já tem isso aqui dentro, tá? A gente tem essa entelha divina. Isso é da nossa essência como co-criador aqui. Ele colocava fotos... Pra você entender, ele não é um negócio mágico. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Então, ele colocava fotos de fisiculturistas na parede do quarto dele. Pra chegar lá. Pra ele chegar lá. Quando ele foi pra Hollywood, ele era a maior chacota, porque... Acho que ele é australiano, né? Ele tinha muito sotaque. Ninguém queria... Ele é austríaco? Austríaco, sei lá. Ninguém queria trabalhar com ele em Los Angeles, só que aí o cara virou um fenômeno. Depois o cara virou presidente, vereador, presidente, sei lá. Governador. Governador. O cara virou político. Tipo, e tudo isso, né? Tudo era crença limitante. Ele foi quebrando... Ele quebrou todas. Primeiro, ele era um estrangeiro cheio de sotaque nos Estados Unidos, que é o maior, obviamente, que Hollywood incomparável com qualquer outra coisa. Aí ele foi lá, conquistou. É. Depois chegou na política, todo mundo, até do meio de Hollywood, zoou ele. Exato. Eu lembro que o Stallone falou isso. Ah, não se mete com essas coisas aí que você vai rodar. virou governador, que ele virou governator, não é? Que era governador, exterminador do futuro. E hoje ele dá as palestras mais caras do mundo, de foco. Eu assisti a essa palestra, é maravilhosa, que ele tá dentro, ele tava servindo na guerra. Ele falou que quando o tanque parava, ele pegava os pesos e começava a fazer aquilo. Ele falou que ele não põe... Isso é foco extremo. O cara no meio da guerra, dentro do tanque, ele não tá nem aí. se vai tomar uma bomba na cabeça, nada. Ele falou, eu que tenho que ficar bombada que tomava. E fazia os negócios e chegou a ser o Conan. Aí todo mundo viu, né? Aí do Conan, exterminador. E dali, só sucesso até hoje. Ali o cara fazendo filme e tal, uma coisa maravilhosa. As pessoas precisam aprender exatamente isso. É impossível você ser parado se você tiver foco. E aí